Olá, meus queridos alunos! Hoje iniciaremos mais uma aula do nosso canal. Nossa aula de hoje tem como tema, ecossistemas brasileiros. É uma aula do sétimo ano, certo? Antes de começarmos a falar sobre ecossistemas brasileiros, nós precisamos relembrar alguns assuntos. Primeiro, vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. Nós temos aqui um desenho esquemático do menor nível até o maior nível, certo? Vamos falar de cada um deles agora. O menor nível, que é a célula, é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos, certo? A unidade morfológica dos seres vivos. Um agrupamento de células desempenhando algumas funções vai formar os tecidos. Esses tecidos, o agrupamento deles vai formar os órgãos, certo? Um conjunto de tecidos. E um conjunto de órgãos vai formar os sistemas do nosso corpo. Vocês podem observar que no nosso corpo nós temos vários órgãos e esses órgãos são ligados a alguns sistemas, certo? Porque os sistemas são um conjunto de órgãos interligados. Esse conjunto de sistemas nós vamos formar um organismo, formar um organismo, certo? O próximo nível é população. Mas antes disso, nós precisamos relembrar o conceito de espécie. O que é o conceito de espécie? São indivíduos, certo? Que compartilham algumas características, que vivem no mesmo local e que se reproduzem e deixam de acidentes festos. Se eu tenho um organismo que tem muitas semelhanças, consegue se reproduzir, mas os seus descendentes não são férteis, isso quer dizer que não é uma espécie, certo? Como por exemplo, se eu for citar a espécie de um cavalo e a espécie de um jumento, são duas espécies diferentes. Se essas espécies se reproduzirem, elas conseguem se reproduzir? Conseguem. Por quê? Porque elas têm muita similaridade. Só que como é duas espécies diferentes, o descendente delas, que no caso é a mula, o burro chamado, vai ser infértil, certo? Por conta que são duas espécies diferentes. Então esse é o conceito de espécie. Então população é definida como um conjunto de indivíduos da mesma espécie habitando no mesmo local. E comunidade são várias populações em um mesmo local, interagindo. Como por exemplo, aqui eu tenho a população de serpentes, certo? Eu tenho aqui coelhos, aves, certo? Então aqui eu tenho várias populações interagindo. Isso forma uma comunidade de diferentes espécies, observe, certo? E várias comunidades eu vou formar um ecossistema. Só que além das comunidades, que no caso aqui são os fatores vivos, eu vou ter também os fatores não vivos do ambiente, que estão interagindo em um ecossistema. Vários ecossistemas eu vou formar, eu vou ter a biosfera do nosso planeta, certo? É um conjunto de ecossistemas formando todo o nosso planeta. Outro desenho aqui esquemático representando, certo? Aqui eu tenho a definição aqui em cima de ecossistema. Conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, certo? Com os fatores vivos e não vivos. O ecossistema é um sistema estável, certo? Equilibrado, autossuficiente. Eu tenho aqui os componentes de um ecossistema, nós vamos falar daqui a pouco deles. Bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os seres não vivos. Eu tenho ecossistemas, dois tipos de ecossistema. Eu vou ter os ecossistemas terrestres, certo? E vou ter também os ecossistemas aquáticos. Desses ecossistemas aquáticos, eu posso ter ecossistemas em pequena escala, que eu posso citar aqui uma lagoa. Ou ecossistemas em uma grande escala, que eu posso citar aqui os ambientes marinhos, certo? Os mares. Aí eu coloquei aqui a questão de um conjunto desse ecossistema se formando a biosfera. Passando aqui, nós vamos falar desses componentes de um ecossistema. Coloquei aqui os sapos, certo? Que são os seres vivos, certo? São anfíbios. Coloquei eles aqui bem no interior. Não que isso esteja representando, querendo falar que eles são bióticos e abióticos não, certo? Coloquei aqui no meio para exemplificar que em uma população de sapos, certo? Eu vou ter esses fatores interagindo, certo? Porque eles vão estar inseridos em uma comunidade, certo? Naquela comunidade. Aquela comunidade está inserida em um ecossistema. Então, em um ecossistema eu vou ter todos esses fatores. Eu não posso ter só bióticos. Eu tenho que ter bióticos e abióticos. Todos esses fatores vão ser importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Por exemplo, aqui os sapos, eles vão precisar de outros sapos, certo? A questão dos predadores, certo? A cadeia alimentar. Tudo isso é para gerar um equilíbrio, certo? Se eu tiver a ausência dos predadores, eu vou ter uma grande quantidade de sapos, certo? Vai faltar alimento, certo? E a sua população vai morrer, certo? Vai cair. A curva de crescimento vai cair. Então, a população vai diminuir muito. Muito mais do que quando existiam os predadores. Porque aqui com os predadores, essa população fica em equilíbrio, certo? Então, nós temos aqui os fatores vivos do ambiente. Outros sapos, parasitas, predadores, plantas, micro-organismos, entre outros. E aqui os fatores abióticos. Lembrando, não esqueçam que esse ar na biologia representa negação. Então, quando eu falo abióticos, estou me relacionando à questão de ser sem vida. Eu tenho aqui a água, a temperatura, a lama, o vento, as rochas, certo? A luz. Todos esses fatores estão inseridos no ecossistema e são importantes para a sobrevivência dos seres vivos, certo? Passando aqui, nós vamos falar de alguns ecossistemas do nosso país, certo? Que nós chamamos de biomas brasileiros, certo? Professor, o que é bioma? É uma vegetação específica. Eu vou ter um clima, certo? Aquele clima vai influenciar naquela vegetação. Então, se eu tenho um clima seco, a vegetação, os vegetais, são influenciados de acordo com o clima, certo? Então, a definição de bioma é isso. É uma vegetação característica de determinado local, certo? Vamos aqui falar um pouco sobre a localização desses biomas. Nós temos aqui seis biomas, certo? Campos sulinos, que eu posso chamar também de pampas, certo? Tenho aqui o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e a Mata Atlântica, certo? Então, aqui é representado pelas cores, certo? Lembrando que cada um desses biomas tem uma característica específica, certo? Ou seja, vai existir diferença desses biomas, certo? Cada um vai ter suas particularidades, certo? Uma vegetação característica daquele local, relacionada ao clima. Eles vão ter climas diferentes, certo? E vão ter seres que são nativos de cada local desse, que só conseguem viver nesse local, certo? Então, a questão dos nossos biomas brasileiros, há muita questão da preservação. Nós temos que preservar, certo? Aí eu pergunto para você, você conhece o seu bioma, da sua região? Você conhece a questão da fauna, dos animais, a questão da flora, certo? Você tem esse conhecimento? É importante nós termos para que a gente possa preservar o nosso bioma, certo? Então, essa é a localização desses biomas no Brasil. Existem esses biomas também fora do Brasil, certo? Então, esses biomas não são exclusivamente do Brasil. Nós temos apenas um, que é exclusivo do Brasil, que é esse aqui, certo? Que é a caatinga, ela é exclusivamente do Brasil, nós vamos falar daqui a pouco dela. Falando aqui do bioma Amazon, é um bioma muito conhecido, certo? No mundo, por algumas características. Primeiro, a respeito da sua bacia hidrográfica, certo? Ela é conhecida como a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? Cerca de 20% de água doce do mundo está inserido no bioma Amazônia, certo? E o maior volume de água é do rio Amazonas, do mundo. O maior volume de água, de água doce do planeta, certo? A questão aqui da vegetação, nós temos três tipos, certo? Mata firme, aquela vegetação que não acontece alagamento, certo? Nós temos aqui a mata de vázia, que em algumas épocas poderá acontecer alagamentos e em outras épocas não acontece. E a mata de igapó, que sempre está alagada. Então, nós temos esses três tipos de vegetação na Amazônia. O clima é um clima quente e úmido, certo? Nós temos lá altos índices pluviométricos elevados. Nós temos a questão da grande quantidade de chuvas. E a temperatura no bioma Amazônia não sofre muita variação. Nós temos aqui também a questão da fauna e da flora, certo? São seres vivos que são nativos dessa região. Por exemplo, aqui eu vou ter a onça pintada. Vou ter aqui o boto cor-de-rosa, certo? A arara azul, o tatu e cobra, certo? E aqui na questão da flora, eu tenho aqui essa representação que eu utilizei apenas da vitória rédea, certo? É uma planta nativa do bioma Amazônia. Então, esses dois exemplos que eu dei para vocês é apenas uma representação da fauna e da flora do bioma Amazônia, certo? Então, é importante nós preservarmos muito esse bioma, certo? Mas é um bioma que tem uma grande diversidade também de vida, certo? Falando aqui a respeito do bioma Caatinga, certo? O bioma Caatinga é um bioma muito rico. A biodiversidade desse bioma é enorme, certo? Mas, porém, não é muito conhecida e também não é muito preservada, certo? Nosso bioma é conhecido nacionalmente como um local muito seco, certo? Que não tem água, certo? Que as plantas passam um período todo, as suas folhas caem, certo? Mas nós temos a nossa riqueza também aqui no nosso bioma. Nosso clima é um clima semiárido, certo? Nós temos baixas quantidades de chuva. Algumas regiões são mesmo castigadas pela questão da ensolaração, certo? Nós temos aqui a vegetação, que é adaptada ao clima seco. Nós temos plantas como, por exemplo, os cactos, certo? Que armazenam, tem um sistema de armazenamento de água, certo? Os períodos de seca. Nós temos plantas que possuem raízes profundas para a questão de alcançar os lençóis freáticos, que tem um volume muito baixo devido às poucas quantidades de chuva, certo? Então, os seres vivos nessa região, eles têm muita questão da adaptação, certo? De viver nesse local. Nós temos aqui na fauna e na flora, como já havia falado, uma grande riqueza, certo? Uma grande biodiversidade. Nós temos como plantas nativas o mandacaru, o juazeiro, umbu, chique-chique e bromélia, certo? Que são representações de alguns. E na fauna, nós temos o jacaré de papa amarelo, certo? Talvez muitos de vocês acham que na caatinga não existe jacaré, mas nós temos a jiboia, certo? E a ararinha azul, certo? É nativa aqui do nosso bioma, nosso bioma caatinga. A respeito aqui da hidrografia do nosso bioma, nós temos aqui a presença de muitos rios intermitentes. Professor, o que são esses rios intermitentes? Esses rios intermitentes são rios que em épocas do ano eles secam, certo? E depois eles estão cheios. Com certeza você já visitou um local no interior da sua família que na época de seca, esse rio não tem água, certo? Aí quando começa a chover, esse rio pega água, certo? Então eles são chamados de rios intermitentes. Porque se nós formos num conceito de rio, rio ele não seca. Observe, você vai viajar. Vou viajar, eu vejo numa placa lá. Riacho não sei o quê. O nome é riacho porque ele seca. O rio ele não seca. Aí os rios que secam, nós chamamos de rios intermitentes, certo? Eu não posso chamar só de rio. São os rios intermitentes que secam, certo? Nós temos as nascentes dos principais rios aqui do nosso bioma nas serras, certo? Nas chapadas, certo? E os nossos lençóis freáticos têm um volume muito reduzido, como eu havia falado anteriormente. Pela questão da baixa quantidade de chuva, certo? Mas o nosso bioma, ele é muito rico, certo? É muito bom você chegar em um local específico, em uma determinada época do ano, e ver uma vegetação toda seca, certo? Porque as folhas, como eu falei para você, as folhas caem no período de seca. E depois você chega e vê essa mesma vegetação linda, toda verde, certo? Então é muito legal você poder observar isso. A abrangência do nosso bioma, né? Esse bioma aqui, ele abrange vários estados, certo? Alagoas, Bahia, certo? Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, e uma pequena parte de Minas Gerais, do Norte de Minas Gerais, certo? Essa é a abrangência do nosso bioma. Nós temos aqui o cerrado, certo? Clima. A principal característica aqui do cerrado. Apresenta duas estações bem definidas, certo? A temperatura em média 25 graus. Temperatura em média 25 graus. As chuvas variam muito a quantidade de chuvas. A vegetação. Há variação de... A questão das plantas, certo? Há uma variação na questão do tamanho das plantas. Existe uma coloração característica desse bioma, certo? A questão das folhas amareladas, certo? Meio avermelhadas, na verdade. No cerrado tem muitas plantas que são plantas nativas, certo? Muitas mesmo, que são medicinais, certo? Estão utilizadas para fins medicinais. E que também precisam ser preservadas, né? Lembrando que esse conhecimento das plantas medicinais é muito legal a gente poder estudar. Então, se... Quando você estiver assistindo a essa aula, você pode pesquisar quais são essas plantas, certo? De repente você utiliza algum remédio que tenha a origem dessas plantas nativas do cerrado. Então, você pode pesquisar. As aves apresentam troncos tortuosos, certo? A fauna. Eu tenho aqui o lobo guará, que é nativo de lá, certo? Eu tenho o tamanduá bandeira. E tenho a onça parda. Só uma representação da fauna de lá, certo? E tenho aqui a flora. Tenho o ipê amarelo, certo? Jatobá. E o pequi. A hidrografia é muito importante. Nós aprendemos sobre a hidrografia desse bioma que é o berço das nascentes dos principais rios do Brasil, certo? Ele abrange 12 bacias hidrográficas no bioma cerrado. Partindo aqui para o bioma pantanal, certo? Principais características, nós temos aqui o clima quente e úmido, certo? Há períodos de seca e de chuva, certo? E há muitas variações de temperatura. A respeito aqui da vegetação, nós temos aqui variação de vegetação. Temos a questão da vegetação aberta, certo? Em algumas áreas, pode existir muitas áreas alagadas e que nós temos espécies específicas das regiões alagadas, certo? Aqui na fauna e na flora, nós temos aqui o cerro do pantanal. Temos aqui o jacaré do pantanal. E na flora, temos aqui a vitória rédea, que também é típica do bioma pantanal, certo? E tem o aguapé. São a representação aqui da fauna e da flora do bioma, certo? Nós temos aqui a hidrografia, certo? A abrange a bacia do rio Paraguai, certo? Os rios principais que alimentam a região são o rio Paraguai e o rio Cuiabá, certo? Que abrange essa região desse bioma. Temos aqui o bioma Mata Atlântica, certo? É um clima tropical, úmido, certo? Temperaturas elevadas. Por ser uma mata um pouco fechada. Nós temos altos índices pluviométricos, muita quantidade de chuva. Há poucos períodos de estiagem, certo? Vegetação floresta tropical, nós temos árvores de médio e grande porte também. A vegetação tem folhas muito largas, certo? A respeito aqui da fauna e da flora, nós temos aqui os tucanos, temos a onça pintada e o bicho preguiça aqui representando a fauna. E a flora, nós temos aqui a flor do campo e bromélio, certo? Representando. A respeito aqui da hidrografia, abrange oito bacias hidrográficas no nosso país. São alimentadas por rios como São Francisco, Paraíba do Sul e o rio Paraná, certo? Que abrange o bioma Mata Atlântica. E por último aqui, nós vamos falar dos campos solinos, o bioma Pampas, certo? Principais características. O clima é um clima temperado, certo? Um clima que não atinge uma temperatura tão alta. Olha a temperatura média, 19 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura média muito baixa. Apresenta quatro estações bem definidas, certo? A vegetação constituída por gramíneos. Apresenta o campo com arbustos e sem arbustos, certo? Tem essas duas diferenças. A fauna e a flora. Eu tenho aqui o veado campaneiro, certo? Tenho aqui o pré-ar e a ema, como aqui representando a fauna. E representando aqui a flora, eu tenho a barbosa do campo. Tenho o trevo nativo e tenho a grama tapete, certo? Representando aqui a flora desse bioma. A respeito aqui da hidrografia, nós temos duas bacias hidrográficas, certo? E nessa região desse bioma, nós temos um grande potencial hidrelétrico, certo? Um elevado potencial hidrelétrico, certo? Futuramente, eu vou apresentar para vocês mais a respeito dos biomas, certo? Essa foi uma aula rápida, certo? Mas nós podemos aprender algumas características. E assim, com esse bioma, nós encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima! E assim, com esse bioma, eu vou apresentar para vocês.